Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, né? Como sempre, né? Com CDs e EVA. Vamos para mais um arranjo de flores. Tá aqui a cola, tesoura, CDs e EVA. Vamos lá. E vamos começar, né? Com mais um jarro. Tá aqui o meu molde, o qual eu vou usar. E você que ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, dê seu like, não esqueça de dar seu like. E ativa o sininho para cada vídeo que for postado, né? Para vocês verem. E aqui é o meu jarro, só que eu vou usar esse, porque ele é uma cor meia que dourada. Então, para combinar com o arranjo, eu escolhi essa mídia. Foi uma relíquia, né? Que eu tinha aqui. E vou usar essa mídia meia dourada. Muito bonita, por sinal. Tá aqui o jarrinho. E, para tapar essa ilumina aqui, vou colocar essa borboleta que foi feita com EVA. E também vou colocar um detalhe aqui, em EVA, também, combinando com a borboleta. Do lado direito e do lado esquerdo. Aqui está o jarro. E vamos precisar de... Vou fazer três flores, sendo que cada flor vou fazer sete pétalas, modelo, gota d'água. Está aqui. Meu molde. Gota d'água. Peço desculpas, né? Porque eu fiquei de postar toda semana um vídeo. Mas, precisei viajar. Tirei férias com a minha família. Então, lá não tinha como fazer vídeo. Mas, estou aqui de novo. Glória a Deus. Mais uma vez que eu não for inscrito, se inscreva no meu canal. Dê seu like. E ative o sininho. Comentem. Fazer perguntas. Estou aqui para responder. Todas as perguntas. Agradecendo a todos pelo carinho, pela atenção. E aqui está o meu modelo da pétala, que é o modelo de uma gota d'água. E usei, né? Uma gotinha d'água, né? Modelo gota d'água. No EVA também. E aqui, vamos formar a primeira flor. São sete pétalas. Vai ficar um arranjo simples, mas bonito. Aqui está a primeira flor. E a segunda flor vamos fazer. Eu adiantei aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Aqui estão, né? As três flores. E aqui, né? Fiz umas folhas. As folhas gordinhas. Outras magrinhas. E aí? Tirando a borda do CD Super fácil de fazer essas folhas Já ensinei como fazer Não perdoe tem Não me desliga Essas folhinhas também Um detalhe aqui As folhas E aqui como se fosse o botãozinho, né? Vou colocar, né? Que eu fiz com EVA também Um detalhezinho aqui E aqui está, né? Mais um arranjo Você que não é inscrito Se inscreva Dê seu like Não esqueça de dar seu like E aqui está, né? Mais um quadro Com CD E EVA Agradeço a todos Pelo carinho Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau